Fala galera vamos começando mais um vídeo aqui na elder dragon eu sou Davi e você está assistindo mais um episódio minecraft social episódio anterior eu cortei um pedaço do vídeo porque de novo daquele problema de microfonia mas depois eu fui olhar minha filha me abri achei que estava precisando agora eu já estou me entendendo melhor como é que eu faço para evitar dar aquele problema de microfonia uma das coisas que eu descobri é o filho do mouse estava interferindo no meu filho do microfone segundo posicionamento do fio eu fui testando aqui até o negócio ficar filé agora o som tá show por enquanto até olhando assim ó não tá beleza eu sei quando tiver dando um problema ali uma um ruído uma coisa assim vai tendo uma amarela ali no som do microfone mas não tá não agora tá minha voz só pelo menos ufa vou tá aqui até no modo pacífico um pouco o boneco aqui criou alguma profissão não né eu quero ver como é que vai ser a reação desse sujeito no se ele vai achar o emprego dele né a gente agora tem muita opção de empresa não e agora tá um pouco mais difícil casa conduzir o pessoal para o emprego é isso e ele enfim para botar um boneco trazer ele para o emprego vou dar botão de negócio antigamente o boneco achava mais fácil né que dificultar melhorar um pouquinho isso só melhorar um pouquinho isso aqui de novo eu vou ficar com só de vez em quando esse episódio o microfone para estar ok tá tá direitinho né eu já vi vou ter que passar sempre dá essas olhadas assim até eu ter confiança que não vai dar esse problema de novo vai ser problema bobo meu irmão parada de fim encostando no outro é eu tente testei botar o filho do microfone mais aqui em cima da mesa mas aí fica ruim porque aí puxa lá no computador né então eu vi que melhor era deixar na no caso deixar no ai meu Deus do céu deixar mais perto ali do filho do computador né da entrada no computador e o mouse não é conflitando o fio dele com microfone né bom saco cara ruim no vídeo fica uma bosta a gente perde um material bom faz uma bobeira dessa né e merece né aí você tá com o material super legal só tô no último olhar fica tranquilo que vai ser todo episódio assim não só tô verificando mesmo pra gente não ter problemas futuros cara definitivamente nossa eu queria tanto fazer um negócio errei 300 mil vezes eu acho eu acho eu tô pensando em fazer o seguinte eu acho que eu vou enquanto tá de noite e já faz pra coisa de uma vez aqui você mais ou menos o que aqui assim a coisa depois acerta que tá não tem problema só quero ampliar essa área aqui ó cara que vai nascer os vídeos toscos aqui dentro né sei que eu coloque muitas e muitas e muitas lanterna aqui dentro isso é preguiça de querer tapar tudo pensando bem né é mais prático né o dia resolver fazer esgota né essa cidade aqui eu praticamente não fiz nada de esgota né pois vou ter um trabalho do cão cara não há trabalho e não é uma coisa fácil de você ver né realmente vou pensar nisso gostam buracão depois que fizer de trabalho é é acho que é é e e o que sim eu não sei se eu fazer algo assim eu não vou construir dados muito nesse episódio não só tô acertando terreno bem como narrei no episódio anterior a gente teve problemas de áudio e gravar de novo então as coisas que eu construí da que era pra esse praça semana ficaram construídas enfim não vou desfazer né já tá a casa o indivíduo sem emprego espero que seja por enquanto é uma praça futura nova civilização é o derlente ficando grande já tem duas praças é o último de três né porque eu refiz aquela ali ó eu espalhando o povo mano caraca os golem se atropelando lá mano meu deus que não é possível brincadeira hein e não vê o comportamento aí daí dos malucos mas esse aqui tá perdidão mas eu acho que vai achar um emprego aí só não faz caraca isso que eu botei um caminho ali né e já tem um cartógrafo aqui não né vai dizer vai esse cara cartógrafo acho que não e esse cara tá fazendo meu irmão o cara aí que profissão é essa caraca é o ferramenteiro maluco caraca o bagulho custando infinito meu irmão isso que dá que você liga eu eliminei o vileiro de lanço lugar lá que tá daquele verdinho e pronto cadê o outro maluco o que que o outro foi fazer minha mão aquele momento que eu faço a minha idéia que o cara foi fazer o cara achou em beleza o mapa em branco ele achou a gente pegar mais esmeralda nessa de fora usar evoluindo cara de leve eu podia até a casa dele né eu vou botar um baúzinho bota lá os map branco a bota o baú um tempão lugar né botar dessa vez aparentemente o cara mora aqui trabalha ali né se não fizer lama né ele entra aqui fácil ponte aqui tem um caminho aqui não pode ser difícil né na pela esposa que ele suba aqui assim eu vou ver como é que a cidade vai se comportar agora tem dois praças teoricamente tem mais uma é é um botar que isso aqui é uma só pra ele e ela maluco tava assumido esse aqui só que ele só aceita comida né cara o meu negócio pode ter nascido também cidade meio louca né comida aqui que a gente pode que aqui ele é isso aqui não é peraí 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 ele quer 64 Eu preciso de mais batata. Mais batata, peraí. Vamos falar com ele aqui de novo. Boa, mas haja batata. Vamos lá. Tu tenta te ajudar. Pronto. Ah, subiu. Beleza. Aqui. Eu já vou jogar fora. Beleza. Aqui. Deixa eu ver. Vou colocar isso aqui fora. Batata. Até a arma eu comprei lá do outro armeiro lá. Deixa eu ver aqui. Podia botar isso aqui. Ó, veio o desconto aqui. Cregulo e o Jai de novo. Tá bom, já melhoramos a situação dele aqui. Agora eu quero observar como essa cidade vai se comportar. Essa casa aqui. Não é por nada não. Mas eu queria melhorar o telhado dela. Já que estamos aqui. Deixa eu aproveitar aqui o microfone. Tá tudo beleza. Já que estamos aqui. Meu Deus do céu. Eu clicando errado. Já que estamos aqui. Vou melhorar esse telhado. Aquela outra casa tudo bem. Porque eu botei o telhado daquela maneira. Porque era embutido. Não queria um negócio muito grande. Agora aqui não tem desculpa né. Não tem outra casa ligada. Nem nada. Vamos. Melhorar isso aqui né. Pronto. Daqui a pouco a gente já visualiza daqui da cidade a outra né. Que é daqui assim ó. Ó. Já consigo ver aquela vila. Eu tô aqui vendo a nossa. Que é porque eu tô interligando as vilas. Tem a outra lá no mato né. Aquela outra de uma recachutada nela também. O negócio tá meio feio lá. A rua toda corroída. O negócio tava esquisito. Vamos lá visitada na outra vila aqui. Pô. Eu me esticaro. Eu fiz tanta coisa. É que tem muita coisa que tem uns detalhezinhos né. Mas porra. Quebrei esse pezinho. Tipo. Isso aqui obviamente não existia aqui. Ali embaixo tem uma caverna que eu tampei. Eu fiz umas escadazinhas que não tinha. Essa casa aqui eu criei. Esse caminho vermelho eu fiz. Aqui era um outro negócio que eu me transformei numa fazendinha. Porque eu não tinha emprego cara. Não tinha emprego nenhum pra gente. Tinha um empregado só lá. É. Mexendo com. Quebrando. Sei lá. Pedra. O resto aqui eu não tinha emprego meu irmão. O cara do peixe aqui já tá de bobeira né. Ó. O que 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 tá fazendo golem aqui cara. O que que tá viajando ó. O que que a galera tá aqui. Aquele é o arqueiro né. Ó. Botei uns vidros nessas casas. Já ajeitada. Deu uma melhorada na vila né. Deixa eu ver esse cara aqui. Olha lá. Agora eu vou evoluir o cara né. Agora eu vou evoluir ele ali. Agora o cara já tá aprendiz ó. Já tá. Tá melhor. Ó. Até igrejinha maneiro aí ó. Fiz um templinho ali. Pô. Foi um sacrifício fazer o boneco entender que ele tinha profissão aqui ó. Não queria pegar não ó. Tava de má vontade. Vai entender né. E tem um negócio né. Eles conversam. Conversar meu irmão. Aí. Os caras trocam fofoca. Fala que até vacilão. Que viu matando o village. Já viu né. E eu não sei porque eu resolvi quebrar isso aqui. Tenta. Tenta. Entender não. Tenta entender não. Agora deixa eu aproveitar e olhar aqui no meu. Não. Tá direitinho. O outro. Cheio de medo esse troço da. Fica dando problema. Troço aqui já mexi. Ah. Agora tá na hora de vir pra praça. Vamos ver se. Eu só tenho esse forever alone aqui né. Nossa eu vou fazer um besteira. E tem alguém aqui tem. Tem um bibliotecário muito doido ali. Tem um maluco aqui. Acho que muita gente vai ficar na taverna né. Tem tanta praça. E aí. E aí. Pus. Dei mole hein. Tem. Tem. Aparentemente tá. Tá. De boa. Tem um cidadão dormindo aqui. Ih. Agora tem dois ó. Que beleza hein. Agora sim. A melhor casa tá ocupada hein. Aí sim. Aí curtindo. Fazer a vila tá crescendo hein. Vê se tem alguém dormindo aqui. Ah. Essa aqui. Ninguém ainda deu bola pra ela. Olha. Que bosta de casa é essa. Então é isso aí ó. A gente. Concluiu mais uma semana. Agora finalmente com áudio bom. Bom. Bom fim de semana pra vocês. Próxima semana. Algumas. Pegaram a expansão boa. Da. Da vila né. Vocês estão com. Construções em volta do rio. Né. Bastante coisa. E. Semana que vem com certeza. A gente vai tá expandindo mais isso aqui. Beleza. Buraco ali ó. Deve tapar. Enfim. É isso aí. Então. Bom fim de semana pra vocês. E até a próxima.